Legal, então vamos agora eliminar esses espaços aqui, para ficar mais bem alinhadinho, ficar mais coerente aqui, o nosso layout na ViewMobile, na hora que o nosso usuário estiver rolando aqui a página, ele não tem essa sensação estranha de estar um buracão aqui no layout. E aí o elemento que está recebendo, que está acrescentando esse espação aqui é o próprio LI, o próprio item, então dentro do nosso slider, o nosso slider está a partir daqui, ele está bem colado aqui, só que o item, está vendo essa cor amarela aqui que aparece ali, laranja e tal, é um margin top que a gente fez lá no 320, na linha 564 e que a gente calcula então 26VH menos 75 e aí ele dá então essa altura para a gente. A gente tinha feito isso aqui baseado em algumas medidas que a gente está usando na ViewDesktop. Então se a gente está usando na ViewDesktop e a gente já determinou que nossos elementos eles passam a receber essas propriedades da ViewDesktop a partir de 992, então a gente vai copiar isso aqui, jogar lá na nossa View992, a gente vai copiar isso aqui tudo, a gente pode copiar daqui ou lá do CSS e aí depois a gente volta aqui no 320 e mexe aqui. Então vamos lá no nosso arquivo. Qual linha que era mesmo? Ops, linha 564. Beleza, vamos lá na nossa linha 564. E aí eu vou copiar isso aqui daqui, beleza. Agora eu vou dar um Ctrl F, vou procurar 992, achou aqui o meu Media Query 992 e agora eu vou colar aqui mais ou menos, eu vou colocar lá no final mesmo, não tem problema porque eu acho que não tem nada dependente disso aqui, tá? Bom, vamos colocar aqui, vai logo acima da primeira ocorrência de slider list. Então se eu, a primeira que eu tenho é aqui, eu vou colocar aqui, tá? Beleza, acho que está coerente aqui. Agora então a gente está falando que isso aqui que estava lá no 320, ele vai começar a partir de 992, que é o lugar correto. Beleza, então agora a gente não mexe nada. Agora a gente vai voltar lá no 320, então eu vou copiar isso aqui, vou dar uma busca. Aí tem duas ocorrências agora, o do 320 é esse. Então eu vou lá no do 320, que é a minha primeira ocorrência. Beleza, e aqui sim agora, esse margin top, eu vou mandar ele zerar, tá? Porque eu acho que já vai ficar bom zerado. Vou salvar e vamos lá visualizar. Zerou. Acho que ficou bacana, acho que ficou coerente. A gente está com algum espaço ali que não seja bem colado, né? Então quando o nosso usuário rolar a página, talvez faltou um título aqui, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um título lá. E a gente vai usar então essa classe nossa de títulos que a gente já tem. Vamos lá no nosso HTML. A gente já tem um monte de classe pronta, então agora é só montar o layoutzinho aqui, tá? E aí, isso aqui vai ser onde começa a nossa section, bem aqui, ó. Então a gente tem o container, a gente tem a row. E aí eu vou colocar, dentro dessa row, eu vou colocar uma coluna aqui, ó. Deixa eu encolher aqui só para você entender o que a gente está fazendo, tá? Então isso aqui tudo, ó, é o container nosso que recebe todo o nosso slider e tudo mais, tá? E aqui dentro dessa row, tá? Se essas duas colunas aqui, elas somam 12, tá? Se eu colocar uma coluna... Eu vou colocar, na verdade, uma nova row, vai? Só para não misturar. Eu poderia colocar só uma coluna de 12 aqui dentro, tal, e ela já ficaria acima dessas outras duas. Mas para ficar mais coerente, eu vou criar uma nova row, tá? Então eu vou colocar uma nova, ops, div class row. E aí dentro dela, a gente vai ter uma div com coluna 12. Então vai ser class, call. Eu posso colocar só call 12 assim, tá? Mas eu vou colocar os media queries a partir de call SM 12 para ficar do jeito que a gente já está fazendo até agora. Beleza. E agora então eu coloco o nosso H2, para não ser o título principal da página toda, eu vou colocar um H2. E eu vou colocar projetos selecionados, tá? Como se fossem os meus melhores projetos aqui do portfólio, beleza? E a gente vai colocar umas classes de texto agora. Então vai ser o nosso JLTitleLarge. E a gente precisa também do nosso JLTextGreen. Foi isso que a gente colocou? Deixa eu ver se tem algum... Tem set. Então é isso mesmo. E eu acho que a gente precisa também do JLTitle, tá? Porque o TitleLarge, ele só aplica o tamanho. E o JLTitle aplica a fonte. Acho que é isso, né? E a gente também tinha feito um JLTextCenter, né? Então JLTextCenter. E para finalizar, a gente quer que isso aqui apareça só no mobile. Então a gente vai colocar D, que é aqui... Desculpa, não é aqui no H2. Aí vai ser aqui na coluna, tá? Que é a nossa classe do Bootstrap, que a gente já viu. Então vai ser Dnown, aí depois vai ser Dsmnown. Eu estou explicitando que é a partir do small, né? E depois DLG, que é a partir de 992, block. Beleza, feito isso, deve ter resolvido essa questão de adicionar um título aí. Vamos visualizar. Atualizei. Não apareceu aqui. Por que que não apareceu? A gente vai precisar inspecionar o elemento para ver... Ah, é porque eu fiz errado, né? Aqui é block. Você talvez já tenha percebido aí que às vezes eu dou essas ratas, né? Então aqui no small que a gente quer visualizar. Então aqui é block. E aí a partir do LG aqui é Dnown, tá? Agora sim deve funcionar. Vamos lá ver? Atualizei. Agora sim. Beleza. E aí eu acho que aqui sim precisa de um título, né? Então vamos lá colocar o título. Desculpa, um título não. Um margin top. E vamos lá então colocar esse margin top. A gente já tem algumas classes de margin. Eu vou colocar JL, mar, top. E eu não lembro se a gente tem 60 ou 45. Vamos lá visualizar. Acho que a gente fez só até o 30, né? Sim, só até o 30. Então vamos fazer o seguinte, tá? Eu vou colocar o 30 aqui mesmo. E para somar 60, isso aqui eu estou fazendo tipo um hacking, mas não tem problema, tá? Eu vou colocar um padding 30 também. Pad top. Pad top. 30. A gente tem o de padding 30 também, não me lembro de cabeça. Vamos dar uma olhada. Margin. O padding a gente só tem de 15, tá? Não, a gente tem o de 30 também. Beleza, resolvido. Então vamos atualizar. Agora sim, deu um espaço legal aqui. E talvez esse espaço aqui tenha que ser menor agora. Deixa eu só inspecionar aqui então. E aí, de onde está vindo esse espaço ali? Aqui, portfólio item thumb, tá? Então vai ser o mesmo caso. Nosso JL portfólio item thumb, ele está com padding top de 75 pixels. A gente vai copiar ele lá para o 992. E aí na hora que voltar aqui nele, a gente vai zerar ou a gente vai colocar menor. A gente vai colocar tipo 30 ou 15, talvez. Beleza? Então tá, vamos lá na nossa linha 599. Então, CTRL G, 599, beleza. E aqui mais uma vez está junto com o da página portfólio. Só que como a gente não quer afetar a página portfólio, a gente só vai mexer nela na hora que a gente chegar lá. Então eu vou separar os dois de novo. Separei. Então aí eu posso deletar daqui agora. E aí nesse aqui então, no 320, eu sei que eu estou aqui a partir da Media Query 320. Eu vou colocar 15 pixels no topo, tá? Nesse aqui eu não mexo nada, porque é lá da página portfólio, né? E agora ele estava 75 aqui. Então eu vou memorizar isso. Vou copiar isso aqui agora. Vou lá na nossa 992, tá? E aí eu vou achar aqui as ocorrências do nosso slider list, tá? Vou colocar logo aqui acima, tá? Portfólio Item Thumb. O que que está acontecendo aqui? Que a gente já tem o mesmo elemento aqui, tá? Então o que que vai acontecer? Esse aqui ele estava herdando essas mesmas propriedades aqui lá de cima, né? Que era a largura, o Display Table e o Position Relative. E a única coisa que ele estava modificando por conta própria já era esse padding aqui e tal. Então a gente vai dar merge nesses dois aqui, porque como agora ele não está herdando a largura e o display lá de cima, então o que que a gente vai fazer agora? A gente vai recortar aqui, passar por debaixo aqui, aqui também. E o Display Table também. E a única coisa que já estava aqui era o padding que a gente, que já estava aqui, que a gente já tinha feito antes. Beleza, então posso deletar isso aqui agora. Salvei e aí agora está tudo certo, acredito eu. Beleza? Deixa eu só voltar lá na primeira ocorrência disso aqui, porque talvez a gente não precisa de nada disso aqui que eu acabei de fazer. Vamos dar uma olhada lá. Na primeira ocorrência, que é então aqui no 320. Ó, a gente já tem o table tal, tal, tal. Então na verdade não precisava, tá? Então vamos lá achar de novo. É esse aqui, né? Então na verdade não precisava de nada disso. A gente não precisava ter feito nada. Beleza, bom, acontece. Resolvido então, deletei, porque já está lá no nosso 320, salvei. E agora deve estar tudo certinho então a questão do nosso espaçamento ali. Vamos lá visualizar, né? Então esse espaçamento aqui agora, de 75 eu mudei para 15 aqui, tá? Então vou atualizar. Beleza, acho que ficou interessante. Talvez até 30 ficaria melhor. Deixa eu testar aqui no browser mesmo. 30. Acho que 30 ficou mais coerente, tá? Então vamos mudar para 30. Vamos voltar lá então na nossa linha 599. Ctrl G. 599. Mudamos aqui para 30. E salvamos. Beleza. Agora, qual espaçamento mais a gente precisa arrumar? Esse aqui, ó, tá? Entre esses dois elementos. Vou inspecionar aqui. Ops, não era isso. Vou inspecionar aqui. Não está no nosso H1. Está aqui no nosso JL Portfolio Item Info, tá? Eu vou copiar essa classe aqui só para eu poder dar uma busca lá. E aí ela está com esse Margin Top de 73 pixels na linha 575. Então, na verdade, a gente já pode ir direto lá na linha 575, tá? E aí depois não modifica mais em nenhuma outra view. Então a gente vai ter que ir lá no 992 e acrescentar o Margin Top 73. E eu vou testar aqui no browser já para a gente visualizar se 15 vai ficar bom. Eu acho que 15 ficou legal. Então a gente vai colocar 15. Beleza. Vamos lá na linha 575. Ctrl G, 575. Vamos copiar aqui o Margin Top 73 que a gente vai depois jogar lá. Na verdade, eu vou copiar daqui para cima, ó. Tá? Só para facilitar a minha vida para eu não ter que digitar tudo isso aqui depois. Aqui eu vou colocar 15, que a gente viu que fica legal. E agora eu vou lá no 992. E vamos adicionar o 73, que é o que estava sendo herdado lá do 320. Então eu vou colocar bem aqui embaixo, ó. Vou fechar aqui. Deixa eu ver se a gente já tinha. Não, a gente não tinha essa propriedade aqui no 992 ainda, tá? Tem aqui, mas é o parágrafo, tá vendo? Então, não é. Aqui é o button. Não. Aparentemente a gente tem aqui, ó. Deixa eu ver se é a mesma. Essa aqui. Sim, é a mesma. Então, na verdade, a gente só precisa adicionar um Padding Top 73 nessa aqui, ó. Deixa eu só colar aqui e comparar se é a mesma. Sim, é a mesma, tá? Então, na verdade, a única coisa que a gente precisa fazer é pegar esse Margin Top aqui, ó. E eu posso deletar isso aqui. E jogar esse Margin Top aqui, tá? Que estava sendo herdado de lá do 320. Beleza. Feito isso, então, vou atualizar. E agora sim, o nosso espaçamento melhorou. E eu acho que é isso, tá? A gente conseguiu agora deixar bem legalzinho. Quando a pessoa rola aqui, ela já tem os projetos. E aí, então, agora a gente precisa alinhar esse nosso passador aqui, tá? E colocar ele bem aqui embaixo do jeitinho que a gente desenhou. E essa questão, então, de alinhar o passador, eu ainda vou deixar para a próxima aula, tá? Para essa aula aqui não ficar grande, já que essas aulas estão ficando um pouquinho grandinhas, né? Mas acho que vale a pena separar ele, porque ele vai dar um pouquinho mais de trabalho. Beleza? Então é isso, te vejo na próxima aula. E aí, então, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.